Eles não querem que um gajo nem pense que ande um todo sonido que seja dependente Oh, não sei que eu desculpe o ministro do consumo Uma nova falsa exceções a me bater mais no fundo Eles adiam que me querem aos putos, mas nem posso afinar Desde a nascença, não lhes importa o seu futuro O que lhes importa que as pessoas não pensem na puta da vida Pagueiam perdidos pela avenida Não lhes ensinam de ter sua vida Terem pelos mortos apostos na príncia Que é assim, ou como só é excluído O que é assim, conforme estou em Deus a explodir Vai-te entre as vidas, não fila na folha Puta liberdade, será-se sempre uma batalha Não, tu deixas levar para a liberação Caga-me para o jogo, lá do teu patrão Faça tudo o que fizeres, vá ao partir Pensas que estás só, mas não é bem assim Ao balcão de gente, toda essa realidade Muitos que são presos por viver a liberdade Caga-me no sistema, vivem assim Tirem de barranhas, mas não ficam por aí Arrespecam fronteiras, metem fora deles Inventam bandeiras, não lhes fodam com mais deles Vão tentando fazer diferente daquilo que faz o resto da gente Vai tentando fazer diferente daquilo que faz o resto da gente Vão tentando fazer diferente da gente Vão tentando fazer diferente da gente